Oi, cheguei, cheguei hoje, olha, trazendo novidade, então não saia daí, porque se você achou que eu ia chegar aqui falando de alguma coisa que você já viu, tá enganado, tem novidade hoje, então fique por aqui, sabe por quê? Tem novidade por aqui também, sabe que recentemente, no dia 19 de março, foi inaugurada a fachada norte do Santuário Nacional, ela que a gente teve que segurar um pouquinho a inauguração, né, por conta dos acontecimentos recentes, mas graças a Deus saiu e foi lindo, num lindo espetáculo, muito bem produzido, emocionante, foi durante a noite, cheio de luzes, fogos, se você não assistiu, procura lá no YouTube, tem, fica lá na frente do computador, da televisão, comendo só pipoquinha, e se, assim, se deslumbrando com tanta beleza que foi aquele dia, só não deixa de assistir, viu? E aí, como a gente coloca todo o Santuário Nacional nos objetos, nos produtos, pra gente guardar com a gente, ter com a gente em casa, não poderia ser diferente com a fachada norte, né, essa fachada que faz parte da jornada bíblica, que tá só começando. A jornada bíblica, gente, ela foi iniciada em 2019, né, pelo Santuário Nacional, e essa jornada, ela nos conecta diretamente com os acontecimentos fundamentais da nossa fé. Nossa Senhora, ela nos guia nessa jornada, ela é a nossa grande catequista, é quem nos chama a viver uma experiência evangelizadora a partir da Palavra de Deus. E, olha, junto, revestiremos as fachadas do Santuário Nacional com passagens bíblicas. Agora, imagina só, ela vai se tornar, assim, a Casa da Mãe Aparecida, ela vai virar uma das maiores bíblias a céu aberto do mundo. Lindo pensar isso, né? E aí, essa capelinha aqui, olha, a capelinha Jornada Bíblica, ela leva em sua estampa três passagens representadas no mosaico, sendo ao centro o ancião, no trono e o cordeiro, e nas portas o batismo e o martírio de Santo Estevão. Tá vendo só? Aqui no centro, então, olha, o ancião e o cordeiro, e nas portas o batismo e o martírio de Santo Estevão. Aí eu vou virar pra você, porque também tem aqui outro pedacinho da fachada norte. Se você ainda não veio ao Santuário Nacional, temos mais um motivo pra você correr, marcar com a família, venha de carro, venha de excursão, mas não deixe de ver de perto, gente, a coisa mais linda do mundo. Mas pra você que não pode vir, claro, que a gente vai estar sempre mostrando aqui que é pra isso também que serve a TV Aparecida, né? Pra gente levar pra você a missa, pra levar a evangelização e todas as belezas que a gente encontra aqui no Santuário Nacional. E mesmo não podendo estar aqui presente, eu sei que as pessoas ficam muito felizes com o papel da TV Aparecida, tá? E o material dela é MDF. E tem esse adesivo lindão aqui, né? Todo colorido. A dimensão dele é de 22 centímetros de altura, tá? Anota aí pra você já ir pensando no lugar que você vai colocar quando chegar na sua casa. 22 centímetros de altura. É lindo demais. É lindo, lindo, igual a fachada. E essa jornada, como eu disse, tá só começando. A gente vai revestir todas as outras fachadas e teremos tantas outras inaugurações lindas demais. E tudo isso com a sua ajuda, claro, porque é com a sua ajuda que a gente faz tudo isso acontecer. E pra você estar na sua casa, esse pedacinho do Santuário Nacional, o nosso DDD é o 12-3104-1200. Ou, olha só, aponta a câmera do seu celular pro QR Code que aparece aqui no cantinho e você será direcionado pra loja, onde, olha, vou contar pra você, mas só pra você, tá? Tem esse aqui, tem um livro do Êxodo também que explica toda a fachada, tem porta-bíblia. Ai, gente, se você gostou da fachada, então vai, corre lá na loja, a 12.com barra loja, que você vai encontrar lá o produto pra você ter o pedacinho da fachada norte na sua casa, viu? E você, é claro, está convidado pra fazer parte dessa jornada bíblica com a gente. É só ficar aqui na programação, todos os programas sempre explicando direitinho, pra você saber tudo, né, sobre o que acontece aqui no Santuário Nacional. Muito obrigada pela companhia, eu volto em breve, até mais!